que damos início a mais uma reunião aqui do Centro Espírita Chico Xavier de Bauru. Mas antes de iniciarmos, vamos dar alguns recadinhos para vocês. Aqui no Centro Espírita Chico Xavier, desde o início da pandemia, nós tivemos alguns cuidados, seguindo a risca, as regras básicas sanitaristas. Então, nós continuamos, desde o início, a manter o distanciamento social, pedindo a todos que cuidem-se, que fiquem em casa, que usem a máscara, façam uso do álcool em gel. E, com isso, nossas palestras têm sido online. Então, seguindo aí todas as regras. Queremos informar que as nossas palestras continuam sendo feitas às quartas e sextas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 10 horas, como palestra online. E, dentro das obras sociais que todos os Centros Espíritas têm, nós temos vários deles. Um deles é o atendimento fraterno, que fazíamos aqui presencialmente, e agora fazemos online. Através desse telefone que vocês viram aí, que é 981-33-6468. E, dentro dessas obras sociais, nós fazemos a arrecadação de alimentos, né? Para doarmos cestas básicas aos mais carentes. Então, aceitamos aí todo tipo de oferta, de mantimentos, leite, itens de higiene, tanto itens individuais como cestas básicas, tá bom? E, para quem deseja doar, é só fazer contato com a Márcia no 988-12-9492. E, dentro dessas obras sociais, nós temos o Bazar Beneficente também, né? Que é realizado ali na Rua Inconfidência, na quadra 2. E, esse bazar, né? Nós, tudo que é vendido ali é um preço único, de 5 reais. Então, tem roupas femininas, masculinas, e aceitamos doação de roupas usadas de quem tiver disponível. E, agora, sim, nós vamos iniciar, para valer, né? A nossa reunião, iniciando com a nossa oração inicial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Chamamos agora a nossa querida Fernanda para dar início à palestra, que eu tenho certeza que será brilhante e que todos vocês vão gostar muito. Minha querida, muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia nesse domingo, esse dia tão especial, não é? Que toca os nossos corações. Esse dia tão importante, que é o dia das mães. Nós sabemos que o dia das mães é um dia para ser comemorado todos os dias. Afinal, é graças ao consentimento, ao abrigo do ventre querido, que viemos à vida e fomos agasalhados pelo carinho e pela ternura que só as mães têm. Estejam elas aqui ou no mundo espiritual, porque mãe é mãe em qualquer lugar, não é assim? Está sempre pronta para rogar pelos filhos, pelo bem-estar dos filhos, onde quer que ela esteja. Muito bem, então eu peço licença para vocês, para a gente refletir um pouquinho hoje sobre esse tema aqui, ó. Chico Xavier e sua mãe. Uma bonita história do Espiritismo, uma bonita história de relacionamento do Espiritismo, né? Chico Xavier e a sua mãe, Maria João de Deus. Mas quando nós iniciávamos a preparação para esse encontro, me ocorreu a necessidade de ponderar sobre a gratidão. Porque falar de mãe é falar de gratidão, não é assim? E uma vez que nós estamos aqui na Terra, fica fácil nós percebermos que nós temos alguns seres de luz, algumas entidades que nós precisamos agradecer. Então eu vou tentar elencar algumas delas aqui. Vamos lá, vamos ver se funciona aqui. Devaldo, me ajuda aí. Isso, obrigada. Tá ligado aqui. Então, ó lá, temos muito a agradecer, primeiro. Você muda para mim, querido? Não está saindo daqui. Não está saindo daqui. Primeiro, adeus, né? Adeus pela criação, pela imortalidade. Nós temos uma vida que não acaba. Emmanuel já nos dizia, né? A vida não cessa. E, então, enquanto seres que estamos aqui, espíritos que somos, nós já devemos agradecer a Deus por essa imortalidade, por essa possibilidade de aprendizado contínuo. Depois, Ah, Jesus, o amor da nossa vida, esse ser maravilhoso governador espiritual do planeta Terra, não é? Que nos deu essa moradia, essa escola, esse hospital, essa oficina de trabalho que serve de local de desenvolvimento para que nós possamos alcançar patamares maiores. A Jesus, nós devemos agradecer também pelo Evangelho. Essa mensagem que consola os nossos corações, que nos ensina pelo exemplo que traz, que aborda, pela apresentação das leis universais, das leis divinas. E, se isso não fosse suficiente, nós ainda devemos agradecer pelo modelo e guia que todos nós sabemos que ele é. Terceiro lugar, eu pensei no Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, o estimulador da fé raciocinada, que nos tira da condição de vítima e nos coloca no papel de responsável pelos nossos atos. E aqui eu faço um parêntese para homenagear também outros seres que, de igual modo, colaboraram conosco. Chico Xavier, Divaldo Franco, Bezerra de Menezes, Valdo Vieira, Raul Teixeira, Irmão Dulce, Gandhi, e aí eu vou por três pontinhos aqui, porque são muitos, não é? E, por último, e não menos importante, os nossos pais. Pela reencarnação e pelo sim que deram a nossa vida, possibilitando a oportunidade de estarmos aqui. Porque os pais, mesmo nas condições mais áridas, são seres que nos amam. São seres que nos amam. E só por essa razão, eles já estão um passo à frente. Vejam só o que é que o Emmanuel fala para a gente no livro Jesus no Lar. Obrigada. Quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Esse livro é um livro em que o Chico e o Emmanuel nos contam a respeito dos encontros de Jesus com os apóstolos lá na casa do Pedro. E nós aprendemos com isso que quem sabe fala, mas o verdadeiro sábio, aquele que já tem condições de amar, ele ouve, ele se interessa, ele age, porque quando ele compartilha algo, ele já está mais à frente. Qualquer semelhança com as mães não é mera coincidência. Vocês querem ver como é que a gente ilustra isso? vocês já viram uma mãe defendendo um filho? Pensem aí. Ela está sempre pronta para agir, né? Vocês acham que ela tem dúvida nessa hora? Não. Ela é convicta, sabe exatamente o que ela quer. Não é assim? Tem uma história do Chico que eu acho muito bonitinha que me ocorreu agora e eu vou compartilhar com vocês. o Chico vinha de uma dessas visitas, né? Que todos nós sabemos que ele fazia aos orfanatos, aos asilos e aos presídios. E junto dele, ele sempre levava, né? Algumas pessoas, uma comitiva para ajudá-lo nessas ocasiões, né? Com esse trabalho voluntário que ele fazia. E num determinado dia, ele voltava, então, da visita a um presídio e uma senhora que fazia parte da comitiva dele, já chegou a ele, né? Meio assim, tranquilo e falou assim, Ah, seu Chico, eu imagino que nesse presídio o senhor deve ter visto muitos seres inferiores, né? Muitos espíritos ignorantes. E aí o Chico, com aquela calma que ele tinha, né? Olha pra ela e diz assim, Não, não. Eu vi mais mães. E ela, então, olha pra ele meio sem entender direito, né? E ele desenvolve, ele continua. Ele diz assim, Eu vi mais mães porque os espíritos inferiores já fizeram o que eles queriam fazer, já fizeram o trabalho deles. E aí eu pergunto a vocês, Quem ficou, não é? Quem tem a convicção do bem-estar e de rogar pelo bem-estar dos filhos. Interessante, né? Mas esse devotamento das mães também faz parte de uma missão muito especial que as mães têm. Ser mãe representa a possibilidade do exercício do amor incondicional, doando o melhor de si na evolução de um espírito que nasce no papel de seu filho. Então, ela dá oportunidade de reconstruir essa história, de reconstruir alguns equívocos. Ao gerar um filho, assume-se um compromisso perante as leis de Deus, oferecendo oportunidade para que um espírito por meio da reencarnação possa evoluir. através do amparo necessário para a sua caminhada e para os novos aprendizados que ele precisa adquirir. Mas vejam, o Kardec, ele já tinha essa inquietação sobre o papel desempenhado pelas mães, de tal modo que ele pergunta aos espíritos na questão 890 do livro dos espíritos. Olhem lá, acompanhem comigo aqui na tela. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Será que é uma virtude ou será que é só um instinto de sobrevivência? O que vocês acham? Vamos ver o que os espíritos respondem. É uma coisa e outra. Então, as duas coisas. a natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Então, tem aí uma função biológica, uma função de continuidade da vida. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No entanto, no homem, olhem só, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vede-se que há nele alguma coisa mais do que no animal. Então, as mamães nos amam mesmo depois que elas se vão daqui. Olha que coisa linda, não é? E nós compreendemos com isso, então, que existe além dos laços físicos, um poderoso elo de ligação entre as mães e os filhos. Por esse motivo, o amor materno é realmente capaz de ultrapassar qualquer barreira. algumas mães na história nos deixaram importantes registros deste compromisso, dessa abnegação. A Dona Maria João de Deus, mãezinha do nosso querido Chico, foi uma delas. Dona Maria São João de Deus, se vocês preferirem, como está lá no registro de batismo dela, né? Ou Maria João de Deus, como ela costumava ser chamada. É interessante a história do nome dela, porque ela nasceu num convento, hospital, que tinha o mesmo nome, São João de Deus. E como ela não tinha pai, né? As freiras deram a ela o nome do convento, deram o sobrenome do nome do convento, do nome do hospital. E é essa a razão dela ser Maria São João de Deus, ou Maria João de Deus. Mas ela era uma mulher que nasceu em 1881 e desencarnou em 1915. Portanto, a trajetória dela aqui na Terra não foi muito longa, né? Ela faleceu com 34 anos. Mas, alguns traços de personalidade dela foram registrados pela irmã do Chico, a Maria da Conceição, e pelo próprio Chico, num livro que se chama Prisioneiro de Cristo, Fatos da Vida de Chico, de Francisco Cândido Xavier. Olhem lá, acompanhem comigo pra vocês verem como é que ela era, pra gente ter a curiosidade de saber como ela era. Então, ela era uma mulher bondosa e simples. Era bastante calada. Tinha uma fisionomia serena e tranquila. era católica apostólica romana. Ensinava os filhos a rezar e a cumprirem outros deveres religiosos. Veja que ela era bem disciplinada, né? Confissionária aos sábados e comunhão aos domingos. Extremamente dedicada ao cuidado com os filhos. Companheira incondicional do esposo. Apreciava fazer crochê, as crocheteiras aí. acompanhava o aproveitamento dos filhos na escola, educador exemplar dos filhos na fé e no trabalho doméstico. Amiga de todos. Era muito procurada em sua casa pela vizinhança para ajudar e dar bons conselhos. Que interessante, né? Uma personalidade bastante forte e bem própria de uma mãe, não é? Mas olha só, o Chico, ele também tem uma impressão muito particular dessa mãezinha. Você muda para mim aí, Devaldo? Você consegue? Olha lá o que ele diz, meus queridos. Aprendi desde muito cedo a venerar nosso Senhor Jesus Cristo na fé que minha mãe me transmitiu desde os dois anos de idade. Então, apesar do pouco tempo que o Chico tinha de convivência com a mãe, ele tinha nessa mãe um exemplo de disciplina e de amor. E quando o Chico já estava mais mocinho e já tinha desenvolvido um pouco essa questão da mediunidade, ele pediu que a mãe lhe contasse as primeiras impressões que ela teve a respeito do mundo espiritual. E ela prometeu que o faria oportunamente. Então, quando ele tinha 25 anos no ano de 1935, ela começou a escrever pela psicografia dele um livro intitulado Cartas de uma Morta. Nesse livro ela conta um pouquinho olha lá ela conta um pouquinho das impressões que ela teve do mundo espiritual das sensações que ela sentia de lá das leis que ela observou dos mundos que ela visitou porque ela já falava disso naquela época. E é um livro tão bonitinho, gente. É um livro curtinho mas ele é muito bonitinho. Eu deixo aqui uma dica de leitura. Vale a pena lê-lo na íntegra. Ele é bem legal. E eu trouxe algumas frases para a gente conhecer. Olhem só. Deem uma olhada lá. Os pais da Terra não são criadores e sim zeladores de almas que Deus lhe confia no sagrado instituto da família. Os seus deveres são austeríssimos enquanto é do alvedro da vontade superior a sua permanência no globo terrestre aqui na Terra. Mais aquém das fronteiras da carne é preciso que considerem os filhos como irmãos bem amados. As relações mudam um pouco lá. na vida livre outra frase dela olha o pensamento é quase tudo não há nela formas determinadas como no mundo da matéria e tudo se subordina aos ditames de uma vontade potente. Então a sua vontade e o seu pensamento determinam as coisas que você vai viver. Depois ela diz assim a lei de Deus é sempre o amor o amor é a luz que envolve o universo é o éter vivificador é a afeição dos espíritos dedicados é a alegria dos bons é a luta que aperfeiçoa amemos aprendi nas experiências penosas da Terra a soletrar o abecedário do amor da piedade e da resignação porque se viveis a dolorosa angústia das almas infortunadas e incompreendidas no mundo ou seja se você sofre há no céu quem vos estenda as mãos caridosas e compassivas portanto nós estamos sempre sendo ajudados bonito isso não é? bem interessante as frases da Dona Maria eu trouxe só algumas mas tem outras lá no livro depois se vocês tiverem curiosidade dá uma olhadinha lá mas a história que eu queria contar trazer pra gente não é essa aí não a história que eu queria dar destaque hoje ela está lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier escrito por Ramiro Gama Ramiro Gama era um escritor que fazia frequentes visitas à casa do Chico Xavier e portanto ele abstraía dali várias histórias da vida do Chico só que além de escritor ele também era pesquisador então ele ouvia a história do Chico e ele ia até o local onde tinha se passado aquela história pra que ele pudesse colher evidências da história e ele reuniu todas essas pesquisas todos esses casos que ele ouviu do Chico e dos seus familiares das pessoas que o rodeavam nesse livro que chama Lindos Casos de Chico Xavier e ele nos conta lá então no primeiro capítulo que o Chico fica órfão com 5 anos de idade Dona Maria João de Deus desencarna e o pai na impossibilidade de promover a educação dos 9 filhos que eram os irmãos dele ele distribuiu esses filhos entre as famílias e o Chico foi designado pra casa de uma madrinha a Dona Rita porém lá no livro ele fala bem assim a Dona Rita ela era obsidiada e por qualquer bagatela ela ficava destemperada e ela ficava irritada obsidiada vocês sabem né são aqueles espíritos né que são dominados pelos espíritos ignorantes são aqueles perseguidores espirituais que alguns de nós tem né se não todos enfim por conta dessa destemperança da Dona Rita o Chico suportava muitas surras apanhava quase todos os dias muito pequenininho né devia ter criança né gente apanhava bastante apanhava de vara de marmelo mas não era só isso ela tinha uma perversa mania de torturar o Chico então ela espetava pontas de garfo na barriga dele e o Chico vivia com o ventre sangrando portanto ele chorava muito né ele permanecia horas e horas com aquela barriga em dor né e pra desabafar ele corria pro quintal onde tinha uns uns pés de bananeira de manga era como se houvesse um pomar ali e ele ia pra aquele quintal pra que ele pudesse respirar um pouco né às vezes se distrair mas a verdade mesmo é que ele sentia muita falta do entorno que ele tinha no lar antigo e que nessa nova morada ele não tinha que eram as orações o carinho da mãe a companhia dos irmãos então um belo dia depois de um desses episódios de crueldade da dona Rita o Chico vai e se senta embaixo de uma bananeira e aí ele se lembra que a dona Maria João de Deus a mãezinha dele havia ensinado ele a elevar o pensamento a Jesus e a pronunciar as palavras do Pai Nosso então ele começou a fazer isso elevou o pensamento a Jesus e começou Pai Nosso que estás nos céus e quando ele abre os olhos vocês não imaginam quem estava ao lado dele Dona Maria João de Deus e aí eu vou colocar aqui na tela Devaldo você me ajuda Devaldo por favor porque eu não quero perder nada que é importante desse diálogo deles dois eu vou fazer a leitura disso pra gente ele abraça essa mãe feliz e grita mamãe não me deixe aqui carregue-me com a senhora não posso diz a entidade triste estou apanhando muito mamãe Dona Maria acariciou e explicou tenha paciência meu filho você precisa crescer mais forte para o trabalho e quem não sofre não aprende a lutar mas tornou a criança minha madrinha diz que eu estou com o diabo no corpo que tem isso não se incomode tudo passa e se você não mais reclamar se tiver paciência Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos que mãe sábia né tem mais um pedacinho coloca pra mim por favor Devaldo em seguida desapareceu ai meu Deus o pequeno aflito chamou em vão desde esse dia no entanto passou a receber o contato de varas e garfos sem revolta e sem lágrima que espírito sábio né gente porque é duro quando a gente está sofrendo a gente não chorar e nem se revoltar não é coloca mais um pouquinho pra mim Devaldo por favor e diariamente a tarde com os vergões na barriga e com o sangue a correr em pequeninos filetes do ventre o pequeno seguia de olhos enxutos e brilhantes para o quintal a fim de reencontrar a mãezinha querida sob as velhas árvores vendo-a e ouvindo-a depois da oração assim começou a luta espiritual do médium extraordinário que conhecemos e essa história com a mãezinha continua viu gente capítulo segundo terceiro do livro todos eles vão falar da continuidade dessa história mas eu trouxe essa porque eu achei bastante significativa a questão do cuidado e do carinho dessa mãe pra com o Chico se vocês tiverem interesse de ler a história na íntegra porque aqui a gente não tem tempo pra isso se a gente não consegue ela está lá no capítulo primeiro que chama tenha paciência meu filho tá bom mas ver o Chico sofrer assim tão pequeno nos aflige nos choca de algum modo mas essa passagem do Chico também me fez lembrar do evangelho de João quando ele diz assim tem de bom ânimo eu venci o mundo eu venci o mundo porque os espíritos puros eles não desanimam eles têm uma resiliência tão grande que eles passam por situações que nós ainda estamos aprendendo que nós ainda estamos aprendendo a adquirir resiliência mas com isso nós também aprendemos que as lutas elas nos ocasionam momentos educativos momentos que nos fortalecem são a pedagogia de Deus é a maneira que Deus se utiliza pra nos educar porque quem não sofre não aprende a lutar quem não sofre não cria resiliência quem não sofre não cria resistência esses dias nesses raros momentos em que a gente consegue ver TV né eu tava passando assim pela sala e eu vi de relance aquela apresentadora de TV a Dani Calabresa aquela loura bonita acho que vocês devem saber quem é né e ela tava estreando um programa e ela é uma uma humorista né então assim me chamou muito atenção porque ela tava falando num programa de humor a respeito de uma decepção que ela tinha passado a respeito de uma situação muito difícil que ela tinha vivido e aquilo me chamou atenção porque geralmente a gente não vê essas coisas em programa de humor né e aí eu até marquei o que ela falou pra eu trazer pra vocês e ela disse assim ó você pensa que aquilo nunca mais vai passar você tá vivendo uma situação difícil você pensa que aquilo nunca mais vai passar mas aí você dá vazão pra outros pensamentos pra outras situações olha a lição da dona Maria aqui né e a vida te leva pra um outro lugar e você percebe que não foi tão difícil assim que depois que você vive aquilo você se torna mais forte e sobrevive a qualquer coisa lição da dona Maria aqui gente quem não sofre não aprende a lutar não é? mas só que as coisas vão se tornando mais fáceis depois interessante não é? o Emmanuel também fala um pouco a respeito de sofrimento pra gente olha lá quando a dor te visita reflete a mensagem não há sofrimento sem significação o que precede ao nosso sofrimento é a inconsciência que nós temos a inconsciência que nós temos a respeito de nós e do próprio sofrimento então é interessante que quando a gente estiver passando por alguma situação assim mais difícil mais complicada nós observemos e nós identifiquemos por que que nós estamos sofrendo? por que? o que que é concreto nesse sofrimento? ele é verdadeiro? ele existe hoje? ou ele é um sofrimento do passado? porque muitas vezes é mais fácil sofrer por aquilo que a gente já conhece vocês já viram gente assim? é mais fácil sofrer pelo que eu conheço do que eu me aventurar a ser feliz de uma outra maneira o que que é real nesse sofrimento? o que que é uma fantasia da minha cabeça? porque tem gente que sofre por situações que nem ocorreram ainda nossa mente ela é hábil em interpretar as nossas percepções sob o ponto de vista das nossas experiências então nós fazemos muitas projeções nós criamos muitas fantasias interessante a gente a gente pensar sobre isso né? portanto o que o Emmanuel está querendo nos dizer é tomem consciência porque quando nós fizemos isso boa parte dos nossos sofrimentos eles desaparecerão e o que ficar nós vamos saber como lidar porque nós possuímos inteligência pra isso Deus nos capacitou não tem aquele ditado que diz Deus não dá carga maior do que a gente pode carregar é isso ele nos capacitou nós somos capazes e hábeis pra resolver qualquer situação que nós tenhamos dificuldade na vida tudo passa e se você não mais reclamar se você tiver paciência Jesus ajudará outra frase da mãe do Chico né? todas as coisas na terra na terra passam os dias de dificuldade passarão passarão também os dias de amargura e solidão lembra que o Chico já falou isso pra gente? tudo passa tudo passa mas por que Jesus te ajudará? porque você está se ajudando criando em torno de si uma psicosfera mais harmônica que vai possibilitar a ajuda dos benfeitores espirituais porque sem isso eles não conseguem eles não conseguem nos atingir quando nós estamos numa energia mais densa numa vibração mais densa nós nem sequer nos damos conta deles portanto ter uma mente positiva é uma boa porta de entrada mas ter uma mente positiva não se trata de ter pensamentos perfeitos o dia inteiro pessoas positivas também tem pensamentos negativos a diferença é que elas vigiam elas monitoram para que essa nuvem de negatividade não paire sobre as suas cabeças e elas não se tornem a sua realidade na física existe uma lei que chama lei de ressonância eu já até falei dela aqui numa ocasião e ela diz mais ou menos assim para a gente vou falar bem resumidinho tudo aquilo que nós pensamos tudo aquilo que nós sentimos tudo aquilo que nós falamos produz um campo eletromagnético e aí nós passamos a viver em uma cápsula formada por esse campo que nós construímos que nós pensamos que nós sentimos que nós falamos então gente reclamar reclamar é clamar duas vezes é ter mais do mesmo então vamos clamar por coisa mais positiva não é assim? eu brinco que é assim se a gente pede e tem mais do mesmo vamos pedir alegria então porque daí nós vamos atrair para perto de nós as consciências com alegria nós vamos atrair para perto de nós pessoas alegres e aí claro Jesus pode nos ajudar não é? nós vamos estar atraindo pessoas mais positivas Deus não age através do outro olha que bonito não é? vamos pensar sobre isso que maravilha minha vida é uma benção eu tenho saúde eu sou feliz para que nós possamos criar correspondência no futuro e Jesus venha porque Jesus vem olha só Emmanuel tem outra lição para a gente hoje Emmanuel está afiado conosco hoje aqui não é preciso que a nossa língua se desarticule na exposição desvairada do sofrimento ou seja não é preciso que a gente se desarmonize com a reclamação para recebermos a cooperação dos nossos vizinhos sejam eles daqui ou do plano espiritual porque se a nossa plantação de simpatia e trabalho está bem tratada ou seja se nós estamos sendo empáticos e úteis a assistência espontânea do próximo vem de imediato ao nosso encontro é um imã nós vamos atrair coisas positivas olha que beleza outra frase da dona Maria passou a receber o contato de varas e garfos sem revolta mas me chamou muito a atenção isso porque nós sabemos que Chico já era um espírito de luz assim então ele só podia agir dessa maneira porque qual é a principal característica dos espíritos ignorantes a rebeldia e espírito impuro gosta de sombra e água fresca meus amores espírito superior ele gosta de salvar vidas ele gosta de resgatar uma perdida ele gosta de ser útil ele é resiliente ele é obediente ele é submisso porque a revolta ela não é boa companhia a revolta significa falta de confiança no pai medo desespero revolta é falta de confiança nos designos de Deus espírito superior espírito puro ele não duvida ele não teme nós sabemos pelos relatos do mundo espiritual que espírito puro confia na vontade de Deus plenamente lá no livro Brasil coração do mundo pátria do evangelho nós vamos presenciar uma conversa de Jesus com o anjo Ismael esse anjo que foi designado para ser o governador do Brasil sabe e o anjo ele chega assim meio desanimado pelas coisas que estavam acontecendo obrigada amiga e aí Jesus logo equilibra dizendo assim ó vamos ver se funciona ó beleza muito obrigada meus amigos agora tá funcionando vamos lá a serena teu mundo íntimo nos deveres sagrados que te foram confiados acalme-se acalme-se pra que se desesperar pra que perder a esperança pra que se revoltar você acha que tá só não tá não a serena teu coração muitas vezes é isso que nos falta diante de uma dificuldade trabalha sem desespero na tarefa que te foi confiada aqui na terra não foi isso que Jesus deu de exemplo pra gente não foi isso que ele fez lembrem aqui da santa ceia junto comigo ele não serviu a todos dividiu o pão confraternizou orou depois ele disse olha daqui a pouco vão me prender vão me torturar os meus amigos vão me abandonar um de vocês vai me trair mas eu confio em Deus serenamente eu confio na vontade do pai pensem nisso e aí pra gente finalizar as reflexões da dona Maria eu trouxe esse pedaço do texto aqui e ele fala assim o pequeno o pequeno seguia de olhos enxutos e brilhantes para o quintal a fim de reencontrar a mãezinha querida sob as velhas árvores vendo-a e ouvindo-a depois da oração quanta disciplina não é? e quanta confiança no pai porque ele sabia que depois da oração ele encontraria a mãezinha então ele conversava com Jesus nesse momento que antecedia conversava com Deus antes de encontrar mãe ele se aproximava de Deus porque olhem o que a questão 659 do livro dos espíritos nos fala a prece é um ato de adoração orar a Deus é pensar nele é aproximar-se dele é pôr-se em comunicação com ele é ficar juntinho é ficar juntinho de Deus olha que coisa gostosa não é? a prece tem um poder que não é possível mensurar uma vez que ela é a chave que abre as portas para o infinito para as coisas que nós acreditamos ser impossíveis chico como todos nós sabemos ele tinha uma faculdade de psicometria indiscutível não é? ele era capaz de compreender qual era a razão daquilo que nós espiávamos aqui nessa existência através dos nossos equívocos de outras passagens mas ele não deixava de orar e bem pequeno como nós pudemos perceber ele foi condicionado a proceder dessa maneira quem é que não quer um colinho de mãe não é mesmo? o Divaldo Franco também ele relata que a sua mãe dizia assim Divaldo já orou hoje então ele falava mas mãe meu dia já foi uma prece e ela dizia ora sim mesmo então é importante que fique registrado para nós que nós não devemos nos distanciar do ato de orar em nenhum momento da nossa vida a oração ela abre as portas para aquilo que nós nem imaginamos foi bonito vocês gostaram? bonito estudar não é? essa parte emocional assim da vida do Chico essa relação com a mãezinha dele ai eu gostei demais e eu queria finalizar deixando aqui para vocês o meu sincero desejo de um feliz dia das mães esperando que as nossas reflexões aqui tenham sido positivas para todos vocês porque elas foram muito legais para mim participar um pouquinho desse carinho da mãe do Chico do Chico pela sua mãezinha foi um prazer para mim mas eu não podia encerrar hoje sem fazer uma homenagem para essas mães maravilhosas que nos assistem que frequentam a casa e que estão aí e que estão sempre postas a orar e a rogar pelo bem estar dos filhos então eu fiz uma surpresa eu convidei a nossa amiga aqui nossa amiga poetisa sabe que tem essa voz eloquente para que ela fizesse um encerramento para a gente você vem amiga né fizesse um encerramento para a gente poder fazer uma homenagem a vocês mamães desde já então eu me despeço deixando aqui o meu muito obrigado espero que vocês todos fiquem com Deus agradeço demais pela companhia é sempre uma honra uma alegria para mim poder estar aqui agora é com você lindeza e ela ainda pergunta se nós gostamos da história né da Maria João de Deus então é uma oração final né dessa nossa reunião pública e é uma oração que com a qual nós homenageamos todas as mães mas sobretudo a mãe das mães que é a Maria com seu manto maternal me ampara e com o pão eucarístico que me proporciona me alimenta ela é minha mãe lanço-me lanço-me a seus braços e ela me estreita contra o seu coração escuto-a e sua palavra me instrui olho-a e sua beleza me ilumina invoco-a e sua bondade me atende ela é minha mãe quando estou quando procuro a Jesus ela me conduz quando a seus pés venho apresenta-me quando choro as minhas faltas alenta-me pedindo-lhe favores protege-me ela é minha mãe durante a vida guia meus passos ao céu na morte acompanhará minha alma e espero receber de suas mãos a coroa eterna na glória porque ela é minha mãe obrigada nós desejamos a todos um ótimo domingo fiquem todos com Deus muito obrigada pela presença de vocês feliz dia das mães feliz dia das mães feliz dia das mães Tchau, tchau.